Os vilões de Dragon Ball são os melhores vilões que existem, ou pelo menos os mais bonzinhos da história dos animes. E por que eu tô falando isso? Porque esses vilões, quando eles surgem em Dragon Ball, eles surgem tocando terror pra cima dos Guerreiro Z. E com o tempo, né, depois de serem derrotados, é claro, eles acabam se rendendo a bondade de Goku em companhia, chegando até salvar a Terra e o Universo em algumas ocasiões. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 5 vilões que já salvaram, ou pelo menos já ajudaram a salvar a Terra e o Universo também. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamen Rider já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamen Rider no like, pra dar aquela moral. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o Universo em Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre pra o nosso grupo de membros. Porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, se tem uma coisa que é incontestável, né, entre o mundo dos animes, é que os vilões de Dragon Ball são tão marcantes, mas tão marcantes, que eles acabam ficando pro restante da história, né, por decorrer da história e fazendo parte do grupo dos Guerreiros E. E como eu falei lá no começo do vídeo, muitos desses vilões, né, ou ex-vilões, acabam ajudando bastante os nossos Guerreiros E contra uma futura ameaça. E eu confesso que esses personagens acabam sendo um dos favoritos de muitos fãs, inclusive meu, porque assim, você tem um personagem que era vilão, vilãozaço, assim como foi o Piccolo, o Vegeta, entre outros, e com o tempo, né, ele acaba se redimindo das maldades que ele fez no passado. É claro, são muitas maldades, mas a gente curte bastante nessa transição do vilãozão para o herói, né, que ele acaba virando herói quando entra para o grupo, para o time, né, dos Guerreiros E. E toda essa transição é literalmente fantástica e sensacional ao mesmo tempo. Por que eu tô falando isso? Porque o Akira Toriyama, na época, junto com a produção dele, é claro, eles faziam todo aquele clima, toda aquela situação, assim, emocionante, na hora de transformar esse vilão em herói. Só que isso não é feito de uma hora pra outra, a gente sabe que não é feito dessa forma. Ia sendo aos poucos, e quando chegava o momento certo, o momento exato, dentro da obra, o vilão acabava se redimindo, se tornando o herói, ao mesmo tempo um Guerreiro Z, numa cena literalmente emocionante. Porque isso o Akira e a produção, é claro, sabiam fazer muito bem naquela época. Como, por exemplo, o Piccolo. O Piccolo, que era um rei do mal, né, ele acabou sendo morto lá pelo Goku, no Dragon Ball Clássico, que era o Piccolo Daimao, e ele reencarnou a sua própria alma ali, né, no seu filho, que seria, no caso, o Piccolo Jr. E esse Piccolo Jr. tinha os mesmos objetivos do seu pai, né, ele queria dominar o mundo, e pra isso, ele teria que derrotar o Goku no torneio de artes marciais, no 23º torneio de artes marciais. Só que ele não conseguiu isso aí, o Goku acabou derrotando ele nessa final desse torneio, e o Goku deixou ele vivo, né, justamente porque se ele morresse, as Esferas do Dragão iriam desaparecer com a morte também do Kamisama. Só que ali foi o final de Dragon Ball Clássico, né, deixando essa transição do Piccolo se transformar em um Guerreiro Z, né, em um herói, justamente para o início de Dragon Ball Z, que surgiria uma nova ameaça, que era o Raditz. E depois do Goku ali, né, fazer uma aliança ali com o Piccolo pra derrotar o Raditz, o Piccolo automaticamente já salvou a Terra naquela situação ali. E após isso aí, foi a parte que eu mais gostei, foi quando o Piccolo treinou ali o Gohan, e o Gohan junto com o Goku, é claro, né, que acabou deixando o Piccolo sobreviver, né, deixando o Piccolo vivo no final de Dragon Ball Clássico, acabaram tocando, de uma certa forma, o coração do Piccolo, que ele tinha um coração, né, a gente não sabia na época, mas ele tinha um coração, e ele acabou se deixando levar justamente pelo lado certo, que era o lado dos Guerreiros Z. E o engraçado disso é que ele queria fazer com que o Gohan fosse pra Família do Mal, e acabou o feitiço, né, do Piccolo virando contra ele mesmo. Acabou o Gohan trazendo o Piccolo para o lado dos Guerreiros Z. E o Piccolo, que já tinha salvado a Terra antes, contra a ameaça do Raditz, acabou sendo também muito importante, né, na batalha contra Nappa e Vegeta, porque ele ajudou bastante os Guerreiros Z a confrontarem esses dois, né, junto com o Sabayamante também, e também no finalzinho ali, né, ele acabou se sacrificando pra salvar o Gohan, que seria o salvador da Terra lá no final, junto com o Goku, o Kuririn e a Jirobe também. Bom, galera, e esses foram apenas o começo, né, dos feitos do Piccolo pra salvar a Terra, porque ainda me acusei, ele também ajudou ali na luta contra o Freeza, quando ele chegou ali e salvou o Geral, depois ele salvou a vida do Goku empurrando ele naquele golpe que o Freeza mandou, né, momentos antes do Goku se transformar em Super Saiyajin, se não fosse o Piccolo, quem teria morrido era o Goku. Então, assim, na batalha com os Androids, ele ajudou bastante contra o Cell, contra o Android 17, e na saga de Majin Buu, a gente sabe que ele foi muito, mesmo que ele não tenha lutado, ele foi bastante importante pra treinar os garotos Goten e Trunks também. Agora falando sobre o Vegeta, que na minha opinião, ele foi muito mais vilão do que o próprio Piccolo, assim, por que eu tô falando isso? Porque o Vegeta, ele matou bastante pessoas, tanto na Mekuzei, quanto na Terra também, e antes disso, né, ele conquistava vários planetas, então nessas incursões, né, nessas invasões de planetas, ele acabou matando raças inteiras pra entregar o planeta justamente pro Freeza. Então, assim, o Vegeta foi muito mais vilão, se a gente for pensar dessa forma. O Piccolo, assim, bem dizer, ele praticamente não matou ninguém, assim, o meu modo de ver, é porque quem matou, realmente, lá no Dragon Ball Clássico, foi o Piccolo Daimao. O Piccolo mesmo, o Júnior, ele surgiu ali pra lutar contra o Goku no torneio, e ali ele acabou sendo derrotado e parou de fazer maldade. Então, assim, o Vegeta, ele tem muito mais morte, né, de inocentes, do que o próprio Piccolo Daimao e o Piccolo Júnior também. E justamente por causa disso, é que a transição do Vegeta foi a mais longa e mais difícil para o personagem, porque a gente tem ali o Vegeta da saga dos Saiyajins, que foi pra conquistar a Terra, pra derrotar, matar todo mundo que existia na Terra, e pegar as esferas pra ele. Assim, ele causou a morte de vários guerreiros, inclusive do Piccolo também, né, ele não foi, não matou o Piccolo, mas ele foi causar a morte do Piccolo indiretamente, e quase derrotou o Goku, e só não matou o Goku justamente por causa da ajuda do Gohan, a Kuririn e a Jirobe, lá na saga dos Saiyajins. Após isso aí, na saga do Frieza, ele trabalhou como se fosse ali, meio que um anti-herói, porque assim, ele não tava lutando pelo Frieza, e não tava lutando nem pelos Guerras do Z, ele tava lutando por interesses próprios. Mas nesse interesses próprios, ele acabava, de certa forma, ajudando os Guerras do Z também, porque ele deu a chance do Goku se recuperar naquela câmera de recuperação da nave do Frieza, e também ajudou bastante ali pra combater o Frieza nas suas transformações iniciais. Só que na minha opinião, e ao contrário de que muitos pensam que o Vegeta acabou se redimindo de vez, lá na saga de Majin Buu, que foi apenas naquele momento ali que ele demonstrou algum sentimento com os Guerreiros Z, e com a galera que tava sempre com ele ao lado dele, depois que ele passou a ser, entrou pro time dos Guerreiros Z. Bom, galera, na minha opinião, quando o Vegeta ajudou assim os Guerreiros Z pelos seus sentimentos, foi justamente na saga do Cell. Por que eu tô falando isso? Porque na saga Cell, se você não percebe, após a morte do Trunks, ele partiu pra cima do Cell com tudo, mas sem sucesso algum, ele acabou sendo derrotado facilmente pelo Cell. Beleza? Então depois disso aí, o Gohan acabou salvando ele, e entrou naquela disputa de Super Kamehameha incrível contra o Cell. E após isso daí, todos os Guerreiros Z tentaram ajudar o Gohan pra que o Cell não vencesse esse combate, só que sem sucesso nenhum. Apenas quando o Vegeta decidiu entrar no combate, né, lançando aquela bola de energia nas costas do Cell, foi que o Gohan conseguiu derrotar o Cell. Então ali, naquele momento, o Vegeta demonstrou bastante sentimentos, e ajudou, de certa forma, né, a salvar a Terra naquele momento. Porque se não fosse o Vegeta e o Goku lá do Cell também, é claro, o Goku lá do outro mundo, é claro, o Gohan jamais teria conseguido derrotar o Cell naquele momento. Mas é claro que lá na saga de Majin Buu, que a gente veria o Vegeta finalmente se rendendo, né, ao lado dos Guerreiros Z, quando ele se sacrifica ali pra derrotar o Majin Buu, e salvar não só a Terra, como todos os Guerreiros Z, e principalmente, Buma e o Trunks. E ainda na saga de Majin Buu, o Vegeta retorna do outro mundo, com a permissão do Sr. Emadaio, pra lutar o lado de Goku contra o Super Buna, que tinha acabado de absorver o Gohan. E ele também, ele ajuda bastante, porque se não fosse ele, não teria a fusão em Vegito, e eles, consequentemente, perderiam facilmente para o Super Buu. Então, o Vegito também ajudou bastante nesse momento. E mais pra frente, já no final da saga contra o Kid Buu já, né, o Vegito fez de tudo, se sacrificando, quase que ele morreu de novo, né, que ele já tava morto, quase que ele morreu de novo, pra ajudar o Goku a reunir o máximo de energia possível, quando tava se transformando em Super Saiyan 3. Ou seja, tanto é, né, que comprova isso aí, que o Vegito ajudou bastante, e virou um Guerreiro Z de fato, foi que quando o Shenlong reviveu geral, ele acabou também revendo o Vegito como uma pessoa boa, né, que tinha sido morta pelo Majin Buu. E todos esses momentos que eu citei aqui agora, do Vegito, que se não tivesse ele, se esse personagem não existisse, com certeza os Guerreiros Z teriam perdido em todos esses combates. O próximo dessa lista aqui, né, de vilões ou ex-vilões que já salvaram a Terra, vai por Android número 16. Isso mesmo. O Android 16, lá na saga C, ele ficava ali meio que em cima do muro, só que o objetivo dele era o quê? Era matar o Goku, né, a gente sabe que ele foi criado e programado pra isso. Então ele, de certa forma, era um vilão sim. Por mais que ele não matasse pessoas à toa, ele era um vilão porque ele queria matar justamente o principal, né, o herói do anime e da obra também. Mas, bom assim, o Android 16, contra o Cell ali naquela ilha, que tava lutando contra aquele combate que tinha entre o Piccolo e o Android 17, eles estavam ali lutando e o Cell chegou. Só que o Cell tava muito poderoso e acabou derrotando tanto o Piccolo quanto o Android 17 também. E o Android 16 se meteu ali, como se fosse ali um herói, né, ele salvou ali o 17, e não só o 17, como também a Terra, porque se o Cell absorveu o 17 naquele momento ali, acabaria recebendo também o 18, e se tornaria perfeito, e a gente sabe o que aconteceria depois. Só que assim, por mais que o que ele fez foi em vão assim, digamos assim, né, porque o Cell acabou, de certa forma, absorvendo o Android 17, ele ajudou bastante porque ele lutou contra o mal ali, diretamente contra o Cell. Mas a parte mais interessante aqui pra gente, né, e mais emocionante também, foi quando ele tentou se sacrificar, né, ele se autodestruir pra destruir o Cell perfeito, ele não conseguiu, e mesmo assim, em pedaço, né, só com a sua cabeça, ele conseguiu dizer aquelas frases, aquelas palavras tocantes pro Gohan, né, naquela época o Gohan não queria lutar contra o Cell, tava se resistindo a lutar contra o Cell, ele conseguiu dizer o discurso perfeito, que fez com que o Gohan se motivasse a lutar com o Cell, acabou, né, que fez o Gohan se transformar em Super Saiyajin 2, e sentar o cacete no Cell depois disso. E na minha opinião, se não fosse o Android 16 naquele momento ali, eu acho que seria muito difícil, né, de ver o Gohan se transformando em Super Saiyajin 2, antes que o Cell matasse alguém, é claro. Bom, galera, e pra fechar essa lista aqui sensacional de vilões, que já ajudaram a salvar a Terra e o Universo também, eu vou citar os dois últimos vilões juntos. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar sobre o 17, o Antônio 17, e sobre o Frieza, que no Torreio do Poder, eles roubaram literalmente a cena, ajudando, né, os Guerreiros E, o Universo 7, a sobreviver no final desse Torneio do Poder. Por que eu tô falando isso? Porque assim, o 17, antes disso aí, na saga dos Androids, ele te ajudou, bem que pouquinho ele ajudou ali o Piccolo a lutar contra o Cell, mas na minha opinião não foi o suficiente, porque eu queria ver muito mais desse personagem fantástico. Graças a Deus, né, que em Dragon Ball Super, a gente conseguiu ver muito mais, né, do 17, em ação contra o mal, contra o mal não, né, contra os adversários pra sobreviver nesse Torneio do Poder. E assim, a parte pra mim mais emocionante do 17, foi naquele final, naquele que a gente achou que ele tivesse morrido, ele retornou ali, e junto com o Freeza, lutaram contra o Jiren. Galera, aquilo foi sensacional, a gente viu ali, dois ex-vilões, o 17, e o Freeza também, né, lutando contra o antagonista da saga, que era o mais poderoso, que era o Jiren. Então, se não fosse, tanto o 17 quanto o Freeza, jamais, eu digo, jamais o Goku teria derrotado o Jiren, por estar todo quebrado, né, após sofrer aquelas consequências do instinto superior. Sem contar, né, que esses dois, tanto o 17 quanto o Freeza, eles salvaram o Goku, né, de ser eliminado do torneio, durante a briga. O 17 quanto o 18 salvou o Goku, e também aí, né, a gente teve o Freeza, dando aquela energia ali pro Goku, né, se recuperar, e voltar ao combate, no Torneio do Poder. E no final, de tudo, né, com aquela batalha, tava no clima, que já é no último episódio, a gente viu ali uma união, né, um combo dos três, contra o Jiren, que foi literalmente épico ver aquilo ali, no final do Torneio do Poder, e eu gostei, curti demais, gostei bastante, justamente por remeter essa nostalgia dos dois antigos vilões, ajudando justamente o seu maior adversário, o seu maior rival, que era o Goku nesse torneio. E por isso, jamais eu poderia deixar de colocar esses dois na lista, justamente porque eles salvaram o universo e imitaram demais. E é por isso que eu falei lá no começo do vídeo, e repito aqui agora, que Dragon Ball tem os melhores vilões da história dos animes, e fica até difícil de você escolher um entre esses cinco aqui que eu falei, mas se eu tivesse que escolher um, eu vou escolher dois, na verdade, eu escolheria o Vegeta e também o Piccolo, porque a transição deles foi literalmente fantástica lá em Dragon Ball Z. Mas agora eu quero saber de você, galera, desses cinco vilões que eu citei aqui, qual é o seu favorito? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês um Kamehameha!